Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode e é bem fácil você não pagar nada a mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. Olha só meus amigos, hoje eu tô aqui iniciando mais um vídeo de Animes Fighters, tá bom? E o negócio é o seguinte, antes de qualquer coisa eu quero falar pra vocês que 17 horas vai ter um vídeo de Blox Fruit, porque eu sei que você vai estar abrindo esse vídeo. Geralmente sai Blox Fruit de manhã, mas às 17 horas vai ter um vídeo top, então fica ligado aí no canal. E mano, já vai assistindo aqui o vídeo de Animes Fighters, porque hoje meu parceiro é o seguinte. Já vi ali que vai ter Massive Ride em... Nossa, agora é que eles deixam tipo o que que... Ah, então, mano, eu consigo ver onde vai ser a Ride. Pô, isso aqui é muito bom, cara, muito bom. Mas vai ter Massive Empty World... Empty World... Eu não sei se eu vou usar isso aqui pra alguma coisa, porque, né, mano, é Massive, mas sei lá. É, eu tava dando uma olhada aqui nas missões, tá ligado? E, meu irmãozinho, o negócio é o seguinte, né? Eu queria muito completar esses tempos aqui, mano, só por completar mesmo, mas depois eu deixo isso mais pra frente, porque agora isso não é meu objetivo. Mas, né, inclusive eu quero falar pra vocês que eu tô com 572 trilhões, que eu andei a... Mano, isso daqui foi menos de... Ah, posso dizer que foi tipo umas 18, 16 horas farm pra caramba. Vou aproveitar ainda pra pegar mais o evento, por isso que eu não tô fazendo nada. Inclusive, se eu ainda esperar mais um pouco, daqui a pouco eu completo 5 horas. Com essas 5 horas eu vou aumentar mais um de Luck. Então eu vou ter mais sorte e isso vai ser muito bom. Eu vou ter todos os boosts de Luck, não vou ter, tipo assim, mais nada. E, cara, tirando esses novos que entraram, aí fica faltando pouca coisa. Eu acho que eu consigo avançar pra aquela run 100, né, mano? Se eu upar bastante, tiver alguém que tá me acompanhando aí no rolezinho. E, mano, vocês também comentaram sobre a incubadora, né? Tipo, que se eu deixar aqui upa um level, então, tipo assim, eu posso tirar. Eu não sei se agora que eu tirei, tipo, ele mudou alguma coisa. Pera aí, deixa eu ver aqui. 124, é, ele upa do mesmo jeito, eu acho. Eu acho que é isso. E, mano, o negócio hoje é o seguinte, velho. Eu peguei um Meliodas Shiny e ainda com Strong 1, onde é 10% de força, mano. Eu quero ver se tá compensando colocar esse Meliodas no meu time, tá bom? É, basicamente, hoje, o meu mais fraco, se eu for olhar aqui por questões de level, o meu mais fraco é o Boros, mano. É, por incrível que pareça, o meu mais fraco é o Boros. Por quê? Porque o meu craftável Shiny, ele é muito OP, ele é o meu mais forte, independente, mano. É, aí, os meus dois craftáveis normais, um é Solid Gold e o outro tá com Strong 3. O meu Sukuna tá com Strong 1 e os meus dois Boros estão com nada. Então, eu não sei se vale a pena, né, eu pegar... Deixa eu colocar até o somzinho aqui pra gente ouvir um barulhinho. E, mano, o que eu quero ver é que eu não vi, cara. É, 175, vou colocar no máximo, 42 bilhões e aqui dá 70... É, não vale a pena a gente pegar o nosso Meliodas Shiny. Mas, eu tenho aqui, porque caso a gente... Mano, caso pensou... Eu tenho dois já. Mais três, eu já faço um novo craftável Shiny, que eu já vi aí que é o Starosa, mano. Já, já, já vi aí que é o Starosa, mas eu não vi, tipo assim, ele, tá ligado? E, mano, eu queria até deixar alguns dos meus personagens, tipo assim, né, upando lá. Mas, mano, na incubadora... Mas eu não vou fazer isso porque, basicamente, um dia é igual a um level. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero deixar o meu... O meu... O meu Saitama Shiny craftável no level 175. Hoje, se eu fosse deixar ele fazendo isso, seriam exatamente 24 dias. É, não valeria a pena. Então, mano, é de se pensar, tá ligado? Quando a gente chegar num level mais difícil, aí acho que vale a pena. Agora, por enquanto, eu vou upar os meus outros personagens. Eu quero deixar tudo na faixa dos 150. Tô aproveitando enquanto tá o dobro de Yen pra poder ir farmando. E, mano, eu tô demorando ali mais ou menos 6 minutos e 40 pra poder derrotar o Rei Demônio. Mas não vem ao caso, mano. Hoje eu queria testar esse Meliodas, ver, né, como seria o Meliodas Shiny. E... Nossa, mano! Que bagulho louco, velho! Vamos ver ele atacando? Nossa, tá doido, mano. O Meliodas Shiny é muito doido, velho. Olha isso, mano. Nossa, tá maluco, velho. Eu quero ver a questão do... Ah, tá. Não vai mostrar se não tiver ativado, né? Vamos lá, Meliodas. Quero ver você ultando, hein? Coloquei até em HD pra ver mais bonito, hein? Vai, vai, ulta. Nossa. Pera aí, eu vou tentar ver de novo aqui. Mas, cara, é... Eu basicamente rodei um pouco. Não rodei muita coisa, não girei muita coisa. Eu pretendo girar mais. Eu tô utilizando agora pra poder farmar. Ó, jogou lá pra frente. Jogou pra cima, bateu lá. É, não é lá aquele ultimate, né, mano? Mas já tá aqui registrado. Dois Meliodas. Eu tenho até um com Strong... Com Strong 3. Eu não sei se vale a pena. Tipo assim, é 50% a mais. 131, não. Não vale a pena. Se fosse aqui... Mas eu posso guardar ele pra fazer um craftável com Strong 3. Que daí, mano, entraria num lugar desse daqui. Isso aqui seria muito, muito bom mesmo. Eu já acho que eu nem vou mais me preocupar com os meus Saitamas. Talvez eu até guarde, porque como eu vou girar 50 pra girar mais rápido, né? E, mano, o girar mais rápido é esse daqui, tá, família? Eu vou mostrar pra vocês. Olha isso daqui, mano, a velocidade. Eu basicamente hoje encho meu inventário em 6 minutos. Então, tipo assim, é muito bom. É muito da hora. É muito bacana. É muito legal. Tá ligado? Ficar aqui meia hora falando os rolezinhos. Mas, cara, eu tô pensando em me livrar dos meus Meliodas. Até porque eu vou girar mais. Eu só não sei se eles vão opar alguma coisa, né, mano? Mano, peraí, quanto será? Deixa eu ver aqui. É, um lock. Deixa eu desbloquear todos esses. Eu vou coisar os meus... Não, vou deixar meu Saitama. Vai que, né? Vou deixar os meus Shiny. Muita gente fala pra, tipo... Mano, eu não sei se eu deixo esse com o Reach 3. Porque tem a maneirona lá de farmar um pouco mais de grana. Eu vou deixar eles. Ahn... E... Cara, eu até queria um trial. Eu acho que eu vou um trial, mano. Peraí, deixa eu vir aqui rapidão. Que daí eu já ativo o negócio lá pra gente poder ver até onde eu vou chegar nesse trialzinho, mano. Deixa eu ativar a alavanca aqui. Vamos lá. Fuse, select, unlock. Será que upa? Upa, um levelzinho. Caramba. Eu salvei o Reach 3, né? Mano, deixa eu equipar. E eu vou pra 12 de gain. One keep. É, sobe bastante, mano. Tá, ok. Nossa, ele já subiu o dano aqui do meu craft... Ah, é? É. Ah, tá. Mas o level dele tá mais baixo, né? Depois eu tenho que ver isso aí de upar. Mas beleza, mano. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar o segredo do Gavião aqui, a maldadezinha. E vamos de trialzinho, mano. Nossa, eu tenho algum com Collector? Não, com Collector eu dei fim, né? Porque com Collector que a gente pega boostzinho. Mas ó, já veio um aqui. Eu acho que a gente vai passar esse aqui rapidão, mano. Eu quero ver até onde eu vou chegar, né? Eu quero ver até onde eu vou chegar. Eu acho que daqui a pouco eu tô chegando na 72, que foi meu record junto com a Laurite. Eu quero ver até onde eu vou chegar. Se eu chegar no 80, eu fico muito feliz, mano. Por enquanto eu tô passando, tipo, muito sussurro, muito de boa. Também quero ver quantos trilhões de yenes eu vou ganhar nessa brincadeirinha aqui, né, mano? Vamos ver até onde a gente chega, porque é o infinito e além, mano. Mas eu vou chegar na 72, muito sussurro, com bastante tempo sobrando. E eu acho que eu consigo chegar um pouco mais longe. 76, 80, acho que 80 é um sonho distante. Mas eu não vou arregar não, mano. Não vou arregar não. Ok, 72, a gente pode dizer que já chegamos. 9 minutos pra chegar até aqui, sobrou 1 minuto e 18. Bom, isso porque eu dei uma pauzinha ali, né? Mas eu acho que vai rolar, hein? Acho que vai rolar. Vamos ver. Até o 76 eu tenho que chegar, viu? Agora é hora da gente ativar as coisas com velocidade. 2 trilhões vai ser sussurro, porque com 15 trilhões a gente derrota o rei dos demônios. Dá mais ou menos uns 6 minutos e 40. Vamos ver, né? Agora que eu indo upei um pouco o Boros, esse tempo deve ter diminuído uns 10 segundos no máximo. No máximo. Mas só ver. Nossa, 152 trilhões ali. Eu nem sei qual que é o meu highest DPS hoje em dia. Eu tenho que dar uma olhada. Mas vamos ver até onde a gente chega. 100 é um sonho impossível, acho que no momento, mano. Mas pegar as estrelas ali para girar 7 estrelas, ui, ia ser muito bom. Esses meus 582 trilhões aqui não ia dar nem para o cheiro. É, para ser bem sincero, agora eu fiquei um pouco com medo, né? Não sei se vai dar para a gente pelo menos chegar nas 76, hein? Os Boss tem bastante vida e provavelmente vai aumentar mais ainda. Vamos ver. Tem só esses dois, né? Nossa, 922 bilhões. Eu tinha achado que era 200 bilhões. Ai, meu papai. É, acho que 76 eu sonhei demais em família. É, rapaziada. 75. Acho que não vai rolar, não. O Gary aqui tem 5 trilhões. É, acho que aí a coisa azedou o pé do Pangai Johnson. Eu não vou conseguir derrotar ele, não. Vou derrotar os outros aqui que eu ganho mais. Tentar ganhar uma graninha aqui, mano, porque o Gary ali não vai morrer, não. É, 75. É o meu limite. Caramba, mano. A gente precisa upar bastante para conseguir chegar em alguma coisinha mais longa, hein? Ainda dá para pelo menos derrotar esse aqui. É, se o Ultimate tivesse mais chegado ali. 22 trilhões praticamente. Ganhamos uns boostzinhos ali. Coisa da hora, coisa boa. Eu já quero parar os meus boosts ali quando eu sair daqui. E, mano, até que valeu a pena. Ai, não está dando mais para pausar? Eles tiraram o pause. Ai, mano, aí é triste, hein? Aí é triste, hein? Tiraram o pausezinho. Nossa, aí lascou, mano. Pelo menos vai dar para tentar tirar uma grana ali do rei demônio. Caramba, velho. Dá para a gente depois ainda colocar o reach 3, velho. Que pô, mano. Eu estou com 16,8 de yen. Caramba, ainda está dando um danozinho. Negócio doido, mano. Tá, agora eu tenho que desequipar um... E eu tinha que equipar o Meliodas. Nossa, foi para 18,6, mano. E terminar de matar o nosso amigo rei dos demônios. E, velho, se eu for dar uma olhadinha aqui rapidinho, meu Haggit DPS é 184, mano. Cara, eu acho que compensa até deixar o Meliodas aqui. Porque o Meliodas, ele não é tão golpe, tá ligado? E, mano, sei lá, para farmar, eu não sei se faria grande diferença com ele assim ou não, mano. Bom, obviamente faz, né? Mas... Nossa, olha o money. Minha câmera até decidiu desligar, mas, cara, foi uma graninha da hora. 7 trilhões? Sim, mano. Não sei se vale muito a pena eu ficar fazendo isso só com um, né, mano? Se bem que sobe bastante ali, né, velho? Mas eu quero aproveitar. Acho que talvez a velocidade compense. Em vez de eu ficar trocando só um, se fosse o 6 aí, seria um negócio muito doido. Mas, família, é isso, mano. Meliodas tá aí. Fizemos muita coisa. E, meu papai, quero ver se eu chego nesses 1 quadrilhões, porque os malucos devem estar insano, mano. Deixa eu ver lá no... E na MAC, os caras já devem estar com 5 milhões, né, mano? Tá com o quê aqui? Agora, o quê que é esse quê aqui, a gente nunca vai descobrir. Mas, família, é isso. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Vamos.